Oi, belezuras! Tudo certo? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um Testando Produtos porque já tem um tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui então eu resolvi trazer ele hoje porque eu tenho um produto bem legal pra mostrar pra vocês e testar junto com vocês então eu espero que vocês gostem então já vai deixando aquele like aí pra me ajudar porque ajuda bastante se inscreve no canal pra acompanhar e ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Então deixamos de delongas fica aí e vamos nessa! Então gente, o produto que eu vim testar aqui junto com vocês é esse daqui, ó é da Capsuline é o Mask Mix Misturinhas Nutrição Poderosa e eu de cara achei que ele é um produto super legal principalmente que ele entra na segunda etapa do cronograma capilar que é a nutrição a primeira hidratação, a segunda é a nutrição então ele é bacana por causa disso você nem precisa fazer a misturinha porque ele já vem com a misturinha então é ótimo pra você fazer a nutrição no seu cabelo ele tem um mix de vitaminas e além disso ele serve pra nutrir, hidratar e amaciar os fios tudo de uma única vez então é ótimo e sua composição também tem depantenol, vitamina A e whey protein então eu já testei aqui e vou mostrar pra vocês como eu fiz se bem que eu não vou mostrar pra vocês eu vou só falar superficialmente como eu fiz que é dividir todas as mesmas e passar nos fios então eu não acho que precisa eu prolongar esta etapa aqui de testar o produto junto com vocês porque eu já testei e a gente já tá cansado aqui de ver como é que faz o processo de passar no cabelo então eu vou deixar esse assunto bem rapidinho de como eu fiz, tá? como vocês puderam ver eu fiz esse processo fora do banheiro mas você pode sim fazer na hora do chuveiro você não impede nada de você lavar o seu cabelo e passar esse produto aqui nos fios e deixar por 5 minutos enquanto você tá se saboando e depois tirar bem simples e fácil se você quiser potencializar você pode usar uma touca térmica e deixar por 10 minutos que vai dar um ótimo resultado o resultado foi esse daqui, olha tem um pouco de brilho mas o cabelo tá super macio e bem maleável bem fácil de tocar e tudo mais, olha eu gostei muito do produto ele é um produto barato ele custou uns 15 reais, se eu não me engano e ele é muito bom você pode usar no banho, como eu já disse ou pode fazer como eu fiz, que foi fora do banho lavei o cabelo e depois apliquei o produto simples, né? e deixei por 10 minutos sem a touca térmica mas você pode botar a touca térmica e deixar por 10 minutos pra potencializar o resultado, tá? ele também é um produto bem cheiroso bem cheirosinho tem assim um aroma adocicado mas é muito gostosinho o cheiro é bem cheiroso e a consistência dele é bem grossa, olha bem grossa mesmo nem se mexe então ele tem grande consistência e eu aconselho assim quando for um produto que tem essas consistências assim mais grossas você não colocar tanto no cabelo pra não pesar eu pelo menos o meu cabelo tem esse problema com cremes mais grossos porque se eu aplico eles em exagero, em demasiada ele vai pesar nos meus fios o que a gente não quer é que os fios fiquem pesados então, modere ou então você pode fazer uma misturinha com alguns produtos mais líquidos como um ovo de naipe de maçã ou qualquer outra coisa pra ele ficar um pouco mais líquido mas não produtos que deixem ele mais grosso senão vai ficar ruim pra passar no cabelo e vai pesar nos fios pelo menos o meu cabelo tem esse problema se o seu cabelo não tem problema com produtos mais grossos e os fios não pesam tudo bem pode usar o tanto que você quiser mas com moderação do contrário modere ainda mais, tá bom? então, o vídeo não vai ficar muito longo porque eu vou dar apenas um parecer sobre o mesmo que foi o que eu fiz aqui nesse vídeo dei o meu parecer sobre esse produto aqui e testei junto com vocês porque foi a primeira vez que eu testei ele então eu testei junto com vocês e o resultado dele foi satisfatório foi bacana claro que não dá pra saber assim de primeira de cara assim se o produto é bom ou não então é só uma primeira impressão e ele ficou assim olha como eu já mostrei fica um cabelo bem mais macio e nutrido não é? que a função desse produto aqui é nutrir os cabelos então espero que vocês tenham gostado e se vocês ainda não usaram esse produto testem aí na casa de vocês se vocês têm essa curiosidade e gostam de testar novos produtos esse aqui é um novo produto que eu encontrei por aí pode ser que ele já seja velho pra algumas pessoas mas pra mim ele é novo se você testar aí na sua casa esse produtinho aí tem que contar aqui nos comentários pra mim saber também, tá bom? e é isso eu espero que vocês tenham gostado deixa like e se inscreve no canal, tá bom? beijo e até a próxima tchau